O Domingo da Ressurreição, dia da nova e eterna aliança, é a planificação do sábado do Antigo Testamento. É o dia da glorificação de Jesus, da nova criação, da nova aliança, da vitória sobre a morte, o pecado e Satanás. É o dia da fé da Igreja, novo povo de Deus. O sábado do Antigo Testamento cumpriu sua missão de promessa preparatória para dormir em dia do Senhor. Domingo é o dia da verdadeira valorização da dignidade humana. Dissolto na autonomia e libertação. Dia da família cristã e da sua comunhão com Deus. Dia da caridade e da solidariedade por excelência. Dia tudo para Deus e para o bem da humanidade. Tomara, Deus, que o descanso devido ao dia do Senhor seja realmente vivido com intenso júbilo. Encanto e disponibilidade no domingo ressuscitado. O Filho do homem, o Senhor do sábado, o vencedor ressuscitado, a nossa lei por excelência. O dia do Senhor se manifesta na misericórdia. São inúteis todos os sacrifícios a Deus, se não tem um coração voltado para aquele que padece de toda sorte e desgraça. Como, por exemplo, abandono, desilusão, depressão, fome e sede, injustiça. Exploração, escravidão, desconhecimento da verdade, doença, entre outras coisas. O próprio Jesus elencou as coisas que tornam seus de si bem-aventurados. Dar de comer a quem tem fome e beber a quem tem sede. Vestir quem está nua, acolher o estrangeiro. Visitar os que se encontram nos hospitais e nas prisões. Quem afirma ter fé, mas não se preocupa com o bem do outro. Mente ainda se torna maldita. Alguém inútil, condenado à morte eterna. Que sentido tem o dia do Senhor para quem só se preocupa consigo mesmo? Ter algum valor não trabalhar no dia da ressurreição de Jesus e, ao mesmo tempo, descuidar da própria salvação e da caridade? Por outro lado, está valendo alguma coisa e é o culto divino. Participar da Santa Missa e não se desprender de seus negócios e de suas ambições no dia do Senhor. O sábado deve ser o dia em que o homem vive sua condição de imagem e semelhança com Deus. Mediante exercício de sua autonomia voltado para o Senhor. É também um dia de se fazer memória à libertação do povo de Deus. Esse sentido originário está sendo estabelecido por Jesus, que se revela como o Senhor do sábado. A chave de compreensão da lei de Deus é Jesus Cristo. A única palavra do Pai. Todo ensinamento do Pai para a humanidade. Ele é a palavra transformadora, a mensagem salvífica, a novidade libertadora, percebido com mais clareza depois de sua morte e ressurreição. Contemplações para as orações do dia. Infinitas graças vos damos, soberana rainha. Pelos benefícios que todo dia recebemos de vossas mãos liberais. Dignar agora para sempre, tomar de baixo pós por Deus o amparo. Para mais nos obrigar, saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança é o nosso salve. A voz do Adama tem cantado filho de Eva, a voz se inspirando.